Não, ninguém. Os caras fugiram, né? Vazar, vazar, vazar. Lá em cima do prédio, eu não tenho cuidado na cabeça. Eita, na reta, na reta, sai da porta, porra! Nossa, morri, vitor. Porra, morri na porta. Minero safado, rapaz! Ladrão, filantra! Pau do cu, rapaz! Ladrão, isso é ladrão! Tinha uma cachorra, meu irmão de Heereiro, velho! Boneco de Heereiro! Filho da puta, rapaz! Pegou a cara de vacilo, na malícia! Cadê a trocação franca? Sincera, segura! Pá! A gente se encontra em briga! Ladrão, oportunista, safado! Mineiro, filho da puta! Ó, o One e Zigueira estão matando, hein? Caralho!